Galera, Fabinho, dividido de olho na net, aqui na Unido Jucutuquara, com Patrícia Telles, musa da agremiação. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, maravilhoso, Fabinho. Nossa, esse é terceiro ano na Jucutuquara? Quarto ano esse ano, quarto ano na Jucutuquara. Muito feliz. E aí, como é que é pra você estar participando mais uma vez nessa preparação do carnaval? Ah, é maravilhoso. Eu falo que o carnaval espanta os males. É o momento que você esquece os problemas, tudo, os compromissos. E eu falo que o carnaval é uma brincadeira séria. Você se diverge, você traz toda aquela energia gostosa aqui, mas também é uma coisa séria aqui, né? Que a gente, com esse envolvimento, isso daqui, olha o quanto de trabalho que deu pra isso aqui estar desse jeito que tá hoje. Tá maravilhoso. Bom, espero que você curta e aproveite essa nova diretoria. que a Jucutuquara faça um monte de feira em 2025. E boa sorte, né? Obrigada, Fabinho. A nova diretoria de parabéns, esse entrosamento, essa levantada, esse alto astral. Ó, sorte. Sorte não, né? Meu filho fala assim, quem trabalha não precisa de sorte, vai acontecer. Então, você trabalhar e se dedicar, vai acontecer. Nada de sorte, né? Pra quem não gosta de trabalhar. Então, Patrícia também vai ganhar uma amostra do perfume Musa, pra conhecer, da Aipafam. Espero que você goste da fragrância. Ai, Fabinho, obrigada. Ó, Musa. Olha, eu, gente, eu experimentei uma loção também aí no carro. É isso aí. Lembre-se, estamos de olho e sigam também a página da Aipafam pra conhecer os perfumes que fazem homenagem ao Carnaval. Bom, vamos lá.